Aleluia, it's Rainy Man Mas qual a diferença do humor para a discriminação? Sei lá, velho E lá vamos nós Cabe aí pra Patagônia aí na Jamaica É legal quando ele levanta que dá TV ao povozão dele Mano, se eu perder é mais um game, guys Partiu Extreme Avalorante Vou até morrer Mano, ninguém apostou na minha derrota Se eu perder esse jogo aqui, o que? Vou até fazer uma live explicativa, velho Pra não ter erro Top é trocação, meu top tá sem flash Vai ser campado Certo, certo Eles tem um Blitz que pode vir aqui Mas ele não vai vir porque ele é noob Aí, beleza Eu tô de Chaco Tem um Alistar, tem Azai Azai e o Alistar Eu vou pedir Lich Porque os caras já estão aqui Pra eles dar Lich O cara é Chifrut Ah, não dá pra fazer live explicativa com essa música Bate atrás, né? Live explicativa Por quê? Porque tem a passiva, né? Galerinha do Bronze Galerinha do Bronze tá como aí, ó Azix startou no Red Acho que ele vai fazer três campos, né? O mid ali já tá como? O cara ali tá bem low Meu bot já tá perdendo ali O cara ali também já tá perdendo Ali, ó Boa, eu disse a elas Beleza, morrer Ajuda nós aí, Vegard Boa, time Caralho Vocês tão vendo isso aqui, guys? O nome disso aqui é sorte Ó o Nick Link no chat Bom, é isso, né, guys? Eu ia top Só que o Nick Link Ele se matou Então, humilde Agradece aí a Humildade do Nick Link Aí, beleza A gente reseta Faz o Chase Faz o Chase Pega o Breast Troca o Chase Que pega o Vaco Bom, como vocês podem ver O Nick Link ali tá trolando Então, é um bom lugar Pra eu ficar fidado E o meu bot tá fidando É um ótimo lugar Pra eu ignorar o jogo todo Então, paremos o Nick Link E faremos um vídeo pro YouTube Vocês querem que vire vídeo? Dá pra virar vídeo Eu ia só fazer uma live explicativa, velho Mas do jeito que o Nick Link ali tá motivado, velho A gente já bota ele na telinha aí Da família brasileira Aí, no horário 9 de almoço, velho Ó, meu bot já tá como ali? Tambor que o inimigo Tá daquele jeitão O Tony ao Tigre já tá como? Passeando pelo mapa já Boa, Tony Trollou o bot E agora vem trollar o resto do mapa Bom, é isso aí Ele não quer morrer, né, galera? KKK Esse KKK é porque ele tá tiltado Maravilha Voltamos ao bot Bom, é isso Eu não sei onde o Kha'Zix tá Meu bot tá trollando E é... É isso Boa, Veigar Caralho, que diferença de supim, velho Vocês diriam que esse game é bot dif? Qual é a sua impressão mesmo? Ó, amigão Vamos acertar as coisas aí Morrei KKKK O Jax tá só o tilt Vocês veem a forma como ele digita KKKKK O Jax ele tá ditando KKKKK porque ele tá tiltado Lembrando que o pose do Frodo tá liberado aí no chat Tá fluindo Olho no lance Pimenta na velocidade Vai bater Vai bater, olha o gol Pô Pô Parabéns Parabéns Escute aí É o Framengo Boa Joga bem, Sailas 0-5, hein É o Sailas e o Nick Link Os dois 80km por hora Quem vai atolar primeiro? Ai, a vaca matou Pegou o first break aqui Que o cara vai arautar lá Já vou dar aquele recalque aqui, maroto Que rouba a XP da D-Carry Barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, barra Eu deveria receber 500 reais a cada vez que eu sou obrigado a um vício A ter dragão do fogo 20 segundos O que eu vou fazer? Vou jogar pro dragão, né, galerinha? Eita Perdi meu azul Perdi meu sapo E vou perder a vida aqui 3, 2, 1, morrer Com exaustes Olha ele ali Achou O que? O que? O que? O cara é um assassino contratado, velho Mano, cadê minha Django, velho? Que Kha'Zix bom, né, velho? O cara sabe dar counter Django como ninguém Ah não, não morre não, velho 8 barra 2 Com o sentimento de que vou perder, sabia? Kha'Zix tá a dois níveis na minha frente Eu não sei como, velho Vai, 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 cuzão Chama Deixa essa conta secreta no Boba É o Ranger? É o Ranger mesmo? Ah, só podia Eu vi que o cara era meio freguês Ah, tá safe, velho Eu achei que era alguém bom, velho É o Ranger Já já passiva ativa e ele patrocina os pontos Ah, não é o Ranger? O chat tá beitando Vamos de Domenico, né, velho? Por que Domenico? Porque eu quero matar o Lúcia mil vezes E ele já tá de tab 3, 2, 1 Go, morreu Foi exaust Tá fora de posição aí, hein, ô Micão Ah Tá fora de posição aí, ô O que jogar melhor dá sem zero Eita Tem que clicar no chat Ah, velho Não dá, não dá É moral Tá tocando o Eminem E os caras tão mandando pose Cadê, por que vocês não mandam o Eminem Em vez do pose, velho? 3, 2, 1 Tá na hora da mágica Meu nome é Pim Pimenta E eu matei mais um Tá fora de posição Posição aí, Lúcia Eita Faço nada daqui, rapaziada O Lúcia tá muito chutado Muito mesmo KKKKK Ele fica fora de posição, velho A culpa não é minha Que ele fica só fora de posição, velho Mano, o Lúcia Ele... Eu não sei se ele percebeu Mas ele tá fora de posição, velho Alguém avisa o Lúcia? Se eu fosse o Lúcia Eu não saia nem da base É triste, né? Quando aparece um psicopata no seu game Deixa ele dar pro ver Bruno1912994 Muito obrigado pelo seu sub, viu? Obrigado por me deixar mais rico Um passo a mais perto do meu primeiro bilhão Mano, será que nessa vida eu consigo ser bilionário ou nem? Eu sei ser bilionário Não vai dar, né? Acho que eu não consigo Pra quê? Vou pegar uma água, amigão Tchau, Wot Tchau, Wot